Música Bom dia galerinha, tudo bom? Vou dar umas dicas de como você fazer chocolate aí em casa, tá? Esse caldeirão bem grande, ele chega a colocar até 300kg de chocolate Ele derrete todinho ele em banho-maria Mas, você pra fazer em casa, não precisa ter um caldeirão Você pode usar o micro-ondas da sua mãe Você pede pra sua mãe cortar o chocolate, põe na tigela Esse chocolate todo cortadinho, você vai botar dentro do micro-ondas e bota por 30 segundos Pega o chocolate, bota numa pedra de granito, tá? Porque é uma pedra fria Você escorre todo o chocolate e com o auxílio de duas espátulas você vai fazendo a temperagem, tá? A temperagem é a cristalização do chocolate Então o chocolate ele vai começar a se unir os cristais e vai deixar ele brilhoso Ele vai ficar durinho quando a gente quer, faz o toque, vai tá, entendeu? Esse é o ponto Então você derreteu, temperou, agora é a hora de enformar Com o auxílio de uma colher, você vai enchendo as forminhas, tá? E põe na geladeira Depois de uns 5 minutos, você tira ele da geladeira Desenforma e deixa ele esfriando Quando ele chegar em temperatura ambiente, tá pronto pra ser embalado Então é exatamente esse processo que tem lá dentro Derrete o chocolate, vai pra uma mesa, tempera o chocolate Vai pra uma forma, dá forma pra câmera fria Que seria a sua geladeira Da geladeira, ele vai pra mesa Espera ficar em temperatura ambiente É embalado e posto à venda É assim que se produz o chocolate Viu como é fácil? Espero que vocês tenham gostado da dica Faça o chocolate É muito divertido, é muito bom Come o chocolate Um abraço a todos Tchau